Música Já deu um tapa na bola, contra-ataque, é só rolar pro Júlio César Rolou aqui, olha o segundo gol, faz o gol Júlio César, faz o gol Júlio César Pro gol Sai, fica Júlio César, é do Marília Sai Num contra-ataque mortal, num contra-ataque avassalador O Wellington Amorim deu um passe, ergueu a cabeça, dois contra um Pediu, recebeu, chamou responsabilidade, faz o gol Júlio César, faz o gol Júlio César Tempo suficiente pra Cláudio Ralo receber na direita E cruzar para o gol de Júlio César, que substitui a Romarinho Um a um Quinto gol do atacante em 23 jogos pelo Alvinegro De Andrezinho, Júlio César dominou, bateu e marcou um golaço Uma Júlio César, novamente ele, foi oportunista e empatou o jogo Dois a dois Lê, faz jogada trabalhada e chuta Na sobra, Júlio César aproveita e marca o gol da vitória Júlio César, que fez partida impecável, tomou a bola, invadiu a área e tocou pra trás Juninho, oportunista, estufou as redes Galo aperta e Júlio César também assusta Nunes Bom, bom, Júlio César, tomou a debatão, não foi que isso, disse Arremesso lateral cobrado rapidamente, bom lance ao litor O independente rapidamente cobrou, no lateral não tem impedimento Aí no retrocesso A defesa O independente Que vem no campo de ataque com Júlio César Bom, outra passagem, bom momento Dá pro campo de ataque Tirou de cabeça Xandão Vai cair com Júlio César Faz o contorno, gira bem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí